A associação que gerencia o balé da cidade de Terezina anunciou o fim do contrato com a Prefeitura. O balé existe, gente, há 30 anos e a preocupação dos integrantes nesse momento é com a possibilidade do grupo chegar ao fim. Vamos acompanhar. Chica é diretora do Balé da Cidade e preside a Associação dos Amigos do Balé, responsável pela administração dos trabalhos. O grupo afirma que as negociações começaram em novembro, mas o contrato não foi renovado e quatro parcelas não foram pagas pela Prefeitura. Então a problemática que vinha surgindo para a gente é que não tinha o recurso para manter esse projeto porque é de acordo com o ano. A gente teve que, pela demanda burocrática de lei e a questão trabalhista, a gente teve que colocar todo mundo de rescisão. Porque se o contrato finalizou, eu não tenho como marcar com esse prejuízo financeiro depois que ele finaliza. E aí foi o que eu fiz. E isso sempre acordado com eles de uma forma muito tranquila, de entendimento e de possibilidades. Fizemos uma planilha, não aceitaram essa planilha porque acharam que o custo estava muito alto. Tirei e cortei tudo, acho que eu coloquei o mínimo possível para sobreviver o projeto com relação à demanda que a gente necessita, porque a gente trabalha de acordo com o salário mínimo. E também não foi uma forma tão recebida. Então eles ficaram alegando que iam dar um jeito para poder conseguir esse orçamento e até então não veio a resposta e eu tive que me colocar. O contrato com a Associação Amigos do Balé da Cidade foi encerrado no mês de março. Agora, no mês de abril, o balé segue cumprindo uma agenda de apresentações como havia sido previamente acordado. Embora não possa mais fazer uso do espaço que é considerado a casa do balé. O teatro, João Paulo II. Com o fim do contrato, esse é o primeiro mês que os artistas ficam sem receber salários. O que a gente sente é que cada dia que passa parece que a gente vai sumir do mapa, que é a nossa arte e o nosso trabalho. Então a gente fica muito com esse medo e muito triste com isso que está acontecendo agora, nesse momento. O balé da cidade existe há 30 anos e a preocupação dos integrantes nesse momento é com a possibilidade do grupo chegar ao fim. Em nota, a Fundação Cultural Monsenhor Chaves afirma que o que está ocorrendo no momento é uma questão meramente administrativa, decorrente do término da vigência do atual contrato de gestão com a organização social que gerencia o balé. A Fundação informa ainda que essa situação será prontamente resolvida por meio da publicação, nos próximos dias, de um chamamento público para estabelecer um novo contrato de gestão, seja com a organização social Amigos do Balé ou com outra entidade que apresente a melhor proposta para o gerenciamento e aprimoramento deste relevante equipamento cultural da cidade de Teresina. O posicionamento da Fundação preocupa os artistas, porque a contratação de uma outra associação coloca em risco o emprego de dezenas de pessoas que há anos integram e se dedicam ao balé da cidade. Eu acho que 30 anos potencializou tanto o que a gente tem no estado, o que a gente tem no município, que só simplesmente acabar não é aceitável. Várias pessoas já passaram por aqui e já deixaram o seu trabalho. Tem uma demanda muito nova construindo e é sentir que isso pode acabar. Poderia ser mais simples, não deveria ser assim, porque como se a gente é colocado como uma coisa importante para com a fundação, por que a gente é jogado ou colocado dessa forma? Não aceito. Não preciso aceitar. É muito dolorido. Essa emoção, a gente entende muito, são pessoas que dedicam a vida, essa companhia tem mais de 60 funcionários, não são só bailarinos, tem professores, é além da dança, tem o teatro, fazem o trabalho social, tem um contrato que está tudo estipulado lá o que deve fazer. Você de casa pode estar perguntando, mas o que a prefeitura tem a ver com isso? É que a companhia de dança é uma companhia pública, que aí é feito um contrato através de uma associação e essa associação tem ali os funcionários, paga direitos trabalhistas, desde novembro tenta essa negociação com a prefeitura, a prefeitura falou da questão financeira, eles disseram, a associação disse que enxugou a folha de pagamento, mas que não é possível diminuir o gasto, porque senão comprometeria ali a atividade do balé. Fato é, Wesley Salles, que existe esse contrato, agora a prefeitura diz o seguinte, não, o balé da cidade não vai acabar, são 30 anos de balé da cidade, o que pode acontecer é de uma outra associação gerir esse balé. Acredito que algo semelhante aconteceu lá no início da gestão de doutor Pessoa com a Orquestra Sinfônica de Teresina. É, Saúl, é lamentável que a gente vê essa insegurança, o balé da cidade já ganhou prêmios nacionais, trouxe para Teresina, nós tivemos aí pessoas maravilhosas que estiveram à frente do balé da cidade, como é o caso do Cid Ribeiro, por exemplo, um grande amigo, abraço Cid. Enfim, o que eu vejo é o seguinte, Saúl, um contrato quando está próximo de acabar, o que a gente faz? A gente começa também uma negociação para que, ao término dele, você já tenha praticamente a renovação. E é algo que deve ser visto com muito cuidado. Eu não sei o que a prefeitura ainda não conseguiu fazer isso, meramente administrativo. Por que não foi visto isso? Eu concordo com os valores, sabe? Não concordo com os valores. Então, vamos lá, o que a prefeitura propõe então para bancar a estrutura que se tem hoje para que a partir daí se mantenha o trabalho? Realmente eu confesso, eu não sei qual foi a proposta, o fato é que realmente para ser resolvido, porque você está colocando em segurança aí várias famílias. Aconteceu realmente com a Orquestra Sinfônica, aconteceu também com aquele problema lá, não sei se você recorda da administração do Sara Menezes, do ginásio. Que também saiu, ficou aquela insegurança, depois parece que foi resolvido. O fato é que esses pequenos embrólios atrasam a virilha de todo mundo, inclusive da própria prefeitura. E é o que a gente espera é que possam resolver o mais rápido possível. Só isso, porque o Baleia da Cidade realmente é um patrimônio nosso. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui na nossa bancada Piauí.